No próximo capítulo da novela Família é tudo. Vênus socorre Netuno. Tom se compromete a ajudar a tia de Gina. Hans decide contar para Mila, o que houve na noite em que Frida desapareceu. Vênus conversa com o médico que atende Netuno no hospital. Gina decide falar sobre Matias para Tom. Paulina toma seus medicamentos escondida de Brenda. Vênus estranha a preocupação de Catarina, e suas ex-madrastas com o rapaz que ela atropelou. Andrômeda e Chicão namoram no ônibus de viagem. Elisa tenta seduzir Júpiter. Lupita descobre que a família de Elisa está falida. O médico avisa Vênus sobre o estado de saúde de Netuno. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.